Gostosura ou travessura? Que isso aqui, esse gatinho aqui, mano Deixa eu habilitar ele, só pra não ficar com cara de pastel, mano Pô, não queria ser first pick não, mano Ser first pick jungle é muito ruim Mas eu pegar first pick Morgana, acho que é interessante Morganinha, mano Morganinha, velho Morganinha, acho que vai ficar... Morganinha, mano Tamo ganhando, não perdemos nenhum até agora Morganinha, até jogando mal lá não ganhou A runa tá certa, né, deixa eu ver, beleza Ah, ele vai me invadir, isso é fato Ele vai fazer um camp e entrar na minha jungle Já vamos avisar pro meu time, né E se não invadir, tá fodido de qualquer jeito Eu não quero dar esse invade não, hein, mano Não precisa dar esse invade não Não, não dá lixo, por favor, obrigado Ó, posicione aqui legalzinho É isso, vai resetar as galinhas, arrumei elas Nossa, consegui arrumar no último segundo, hein, mano Vou botar pra não dar merda Olha os dois campos, mano, doidinho pra resetar É só eu ficar quietinho, ó Por que Morgana Jungle tá boa? Você vai olhar aqui agora, defodão Olha o tempo que eu vou farmar a jungle de Morgana Jungle, tá ligado? Presta atenção no tempo Aí é por isso que ela tá boa Ela farma a jungle muito rápido Você farmando a jungle rápido, você tem tempo na frente Esse é o motivo do porquê Morgana Jungle tá boa lá A irmã já sai correndo Ó, a Kindred não me invadiu, mano Que doideira, que Kindred é essa que não invade? Caramba, o cara fez três campos do bot Ganko Mid Deu certo, velho Vou terminar o clear muito rápido, mano A ponto de poder invadir o cara ali Só que eu não vou ter pressão de lane pra poder invadir Que merda, hein, velho O que eu posso fazer em... Olha lá, olha o tempo que eu terminei o clear, galera O Aronguejo nem nasceu Tem um Ard aqui Eu acho que eu vou tentar pegar dois Aronguejos em troca disso, velho Acho que o melhorzinho que eu faço é isso Double Aronguejo Vamos seguir a porra do plano Maravilha, mano Tive a ajuda do meu time ainda, galera Double Aronguejo Perfeito A Kindred vai estar aqui perto do top agora Deixa eu avisar o cara Vou fazer essas galinhas Vou colar ali no bot pra dar cover Nossa, olha isso Eu já tô farmando as galinhas no tempo exato, galera No tempo exato que ela nasceu, mano Que maravilha Eu tô nível 5 aos 5 Aos 4 minutos Isso é muito, tá? E já vou tá no... Olha isso Eu peguei Double Aronguejo E tô indo formar meus campos exatamente na hora que eles nascem, mano Olha esse tempo Que isso? Por que ele não puxou? Pera aí, papai Graba logo, fio O cara é imortal, velho? Putz, vai dar merda isso aqui agora, mano Que o cara tem head Vira dano Vira dano, papai Vira dano, papito Vira dano, papito E aí? De fato ele tá dragão ou não, será, hein? Olha esse, pá Dava tempo de eu chegar reto lá, velho Dava tempo Mas eu acho que não vale a pena, não O que eu posso fazer a respeito disso É roubar as galinhas dele Só que o cara ia ter recau na minha frente Olha, ele guardou aqui, ô Silas, tá? Ô chatão, hein Silas Chatão, pai Vou tentar te matar agora Pro lugar de ser bobo Nice Se der tempo de roubar o blue aqui Eu tô feliz, mano Mas a chance de dar merda nesse blue É muito alta, mano Mano, a chance de dar merda aqui É muito alta, galera E o Silas já tá descendo, ó Só sai, mano Eu vou segurar esse blue aqui ainda Pra ele ficar mais tempo parado e bugado, ó Só pra fazer o cara perder tempo Beleza Já tirei o bagulho que daria visão pra ele Estou fazendo aronguejo, ó Full nerdão, mano Tamo full nerdão pra fazer esse objetivo aqui A Leona veio Não, não é possível que o Thresh não veio, mano Nossa, o Thresh não veio, galera Mas se tais matar a Leona aqui antes É maravilha Perfeito Foi daivado o bode Pelo fato do suporte dele ter abandonado ele Perfeito Agora é pensar pra quem usar esse arauto, galera Ou é... Eita, porra Mano, termina o bagulho, família Pronto Calma Valeu, papai Esse arauto, galera Eu tô achando que vai ter que ser mid, né, mano É, amigão Aí você surtou, velho Esse Silas aí surtou grandão, tá Ai, errei, mano O bagulho nudinho Consigo pegar a lanterna? Consigo Usei arauto Ele pegou três barricadas Show Falta que eu devo perder o dragão nisso Eu não vou dar prioridade pro drag, não, mano Trolou forte Trolou forte Mas pelo menos ele pegou o dragão, mano Se ele acha que a win condition é a alma do Drake aí Ele tem um bom plano Tô aqui, papai Aperta R Olha esse boneco, galera Nice Queza, agenda meu flash aí Que tem um bom modo esperando DRX, posso agendar esse flash Na jogada, mano Se deixar eu usar o flash na jogada Verdadeiro herói Porque nós tá tryhard Eu quero botar essa conta de challenge aqui Sem querer zicar O jogo tá encaminhado Mas eu consigo ver a gente perdendo isso aqui Porque tem muito bonecote lá, ó E Kindred é muito change game, né Será que é o zico falando que tá encaminhado? Acho que não, né Acho que falar que tá encaminhado é Uma forma mais humilde aqui, né Tá ligado? Vai pegar nem o campo não, campeão Hum, melhor do que dar esse chase Era só eu roubar a jungle do cara Acho que eu vou fazer isso, hein, mano Agora desandou, viu Desandou forte agora Desandou, nossa Desandou grande Ai, reseta não Pera aí Nossa, é muito arriscado Eu morrer aqui, tá É Opa Beleza 40 segundos pro dragão E eu não resetei, hein, mano Mano, que porra é essa, velho Esse cara pode fazer isso aqui, velho Tirar a marca primeiro O foco é a marca Beleza Meu Deus do céu, meus meninos Pega Pegou Quase Caramba, perdemos bastante coisa, velho Mas foda-se A marca ele não pegou, velho Eu tô feliz por conta disso Vem, galera Vem, vem, vem Vem que eu vou deixar nós fortão, mano Vem que eu vou deixar nós fortão Bora, 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 bora É tudo nosso essa porra Pega Pega Mais um, cabelizinha Mais um, papai Que doideira, hein, galera Uma boa lanterna do Trash Um bom flash de outra pessoa do meu time ali Pra não morrer antes Um bom flash meu também Pra não morrer fora de posição Deixou o jogo aqui uva Tá uva agora, ó O cara focou nos dois dragão early game E eu fiquei focando em dar vantagem pro time barra farm, né Olha lá, tamo com vantagem nele É só pegar todos os dragão pra nós agora Que tamo lindo, mano Lindo, lindo Tá lindo Tá lindo Na moral Quem que tá forte lá Acho que é só a Kindred Tem kill, né Essa Guendal é incomodada Mas é bem lidável, mano Maravilha Ó, pegou? Pegou o Trashão? Tá fácil, hein Tá uva Calma, deixa eu ficar longe aqui Pra não me expor tanto Beleza Beleza, beleza Dá pra ir Baron Não tem Baron Tem Aralto Beleza também Utou, Kindred? Utou? Beleza Que beleza, galera Pelo amor de Deus Mas que beleza Bom, agora acho que eu posso falar, né Sem querer exicar Acabou o jogo Morganinha 100%, hein, galera Joguem de Morgana Jungle, tá? Esse bagulho tá roubado, mano Tá forte Essa praga aqui, mano Mais forte Eu ousa em dizer, mano Posso estar errado Esse clear da Morgana Buffado Ele tá mais rápido que o Ujir, tá? É literalmente isso O campeão forma mais rápido que o Ujir Foda-se Se meu time tirar aquela marca ali Da quina de humilde, ó Nossa, coitado do Trash O Trash vai morrer tirando essa marca Não vai, mano? Você vai morrer tirando essa marca, Trash? Corre daí, doidão Que o Ujir não, mano Eu ousa em dizer que Uns dois segundos mais rápido que o Ujir deve, aí Queria ir pra cima do cara, mano Mas meu time tá longe Eu pego, hein, mano Se pá Opa! Perrega, perrega, galera É, ué Tá achando o quê? Ó Ó de ladinho aqui, ó Só pra ficar ligado Pode ir, pode ir Pode ir Escolhe um aí Shieldei, beleza Calma Calma Beleza Precisaram a Slash Mas não precisa Vamos, Barão, agora Maravilha Fresh por Prime Marquinha Então, da Barão Nós tá tryhard, pai Em busca do sonho Mas já vem deslizando aí, papai Já vem deslizando Vem no seu momento aí Pra fidelizar com nós E sem medo de ser feliz, beleza? Fica à vontade aí, meu manuseado Ó Ó Ó Tesourinha Ah, olha lá o campeão lá Olha lá o boneco dele lá Apertou a skill ali Já não tomou mais nada, né? Ó a Jinx, mano Olha a Jinx, mano Ai, se não tivesse range Robar aqui no smite Toma Robar aqui no quezinho Ah Safado GG, rapaziada Jogão, jogão, jogão Se alguém lançar, Brabio humilde Ó Pegou, hein? Ó, 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 ó GG I's been on top for a while V Fast time, がum 치를 50 By the big pad Transcrição e Legendas Pedro Negri